Pessoal, mostrando minhas prantinhas aqui Pé de tomate Tenho aqui três pés de abacaxi Abacaxi, pessoal Tenho aqui um pé de vacidreira Você come alguma comida Meio dia, seja lá que hora que for Passa mal, é só fazer um chá Vacidreira, pessoal Rapidinho já Melhora a sua barriga Se você fizer o chá Tomar Fazer um pouco forte, né Tomar e não resolver E ter que pedir orientação médica, pessoal E tá mais bonito aí Mas tem um pé de Pé de Pé de melão aí Melão de São Caetano aí Bonito aqui Tem uns amarelinhos aí Tem outro aqui, ó Tá meio atrapalhando aí Mas deixa aí, né Faz parte da natureza, né, pessoal Eu ouvi dizer que é muito bom O melão São Caetano É muito bom pra diabetes, né Diabetes tipo 2 aí Só que isso aí você tem que ter orientação médica Tem orientação médica Não dá pra... Falou, pessoal? Não pode ficar tomando qualquer coisa aí Sem orientação médica Então dê um like aí no nosso canal Aí, pessoal Assine aí, ajude nós aí, pessoal Nosso canal tá crescendo aí E hoje vim falar um pouco de vacidreira aí E hoje vim falar um pouco de vacidreira aí Tá bom, pessoal? Isso aqui eu sei que é bom porque O nosso canal tá crescendo aí Vê aí se... Se o que eu tô falando é verdade Falou, pessoal? Tchau 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 Obrigado.